Mágico Welcome, my friends! Bata palmas! Hello, hello, hello! Welcome, welcome! É sempre muito bom ver vocês, amigos! I am Dora And I am Naya Estamos together com as crianças menores na escola Estamos lendo histórias para as crianças menores da escola Você gosta de histórias? Eu gosto de histórias Me too! Nós também adoramos histórias Contar histórias é como ensinamos as crianças sobre diferentes pessoas e lugares Ajudar quem precisa É um ponto de partida Trabalhando juntinhos Vamos chegar lá É Hello, hello, hello! Hello, hello, hello! Hello, hello, hello! Welcome, welcome! É! Ok